É, a gente tava em guerra com os caras, boa. Tá, vamos continuar nossa treta aqui então. É... se eu não me engano, calma que eu tô perdido. Tá, era essa a visão aqui. A gente só tem mais... 3 cidades e um castelo. Não, 4 cidades e um castelo, é isso? Exatamente isso. Eu provavelmente vou pegar esse castelo aqui, de Lavenia, que tá perto das minhas terras. O Cironi acho que ficaria no meio de muita coisa, acho que é muito perigoso. Minha guarda só que tem 91 só em Onira, não pode ser que dê ruim. Mas... vamos dar ali. Ah, fanfic ruim ainda, né? Na minha época fanfic de adolescente era até interessante, velho. Talvez porque eu era adolescente também. É uma possibilidade. Fala aí, o Comédia. Não vou não, Arthur. Nessa gameplay aqui eu tô apoiando os Azeraver. Eu tenho que ganhar a bandeira pra eles, eu não tenho nem como eu criar meu propósito se eu quisesse. Ih, Meg, aí... você fez bem então. Evitou passar um stress aí. Cara, você não perdeu nada, sinceramente, velho. É... Caralho, o nome do cara é Senpai, tadinho. Eu tenho que ganhar ouman do cara é Senpai. Vendo ali a galera aqui de prisioneiro. E a Itália vai pra minha masmorra. Minha masmorra é muito conhecida por ter muitas pessoas, né? Cês sabem. Tem um total de... ué, tem mais que dois Nobis aqui. Tá falando de dois só? Tem muito mais que dois. Para quando que anunciaram a segunda temporada? Batadores montados Se o seu grupo tiver mais 50% de cavalaria Você ganha 10% de alcance de divisão adicional Aumenta o limite de tamanho de grupo e mais 5 Apretar o grupo de bandidos e ganhar mais moral na batalha Preferiramente o tamanho do grupo Com certeza Robin Yuji, montaria Que tanto faz, pode ser esse Vamos lá para o castelo de Lavenia Opa, opa, opa Eu achei que eu não queria atacar o Nira Mas eu vou para o castelo lá Firme e forte Tem um exército aqui Vai escondendo o castelinho, vai? Acho que está horrível de construir a parada Calma aí É Tá porra, chegou um bonde aqui O bonde dos Azurayers Brotou aqui Pode atacar minhas vidas, danada Até o saqueador de estão aproveitando a guerra aqui 47 saqueadores passei War, it's Fanta... Se eu não me engano esse outro Qual a pessoa não é o líder dos Aventures agora? Ou eu estou enganado? Ah, não, é o Pachir Eu estou acordando na cabeça dos líderes, sabe como é que é? Quem que é? Subiu de level aqui Robin Yuji Você não usa arma de arremesso, mas pode aumentar a habilidade E pode melhorar a sua intendente Estou nem aí para a caravana, jogo Caravana que se lasque Impressão minha Alguém conseguiu escapar da Masmore Vai deixar cada ponta atirar ali Valeu, falou, toma Vlau Ui, o Ifrit tinha sido capturado Pô, Ifrit, aí não dá, hein Pode vacilar Ah, caravana eu nem faço Sinceramente, eu acho a minha querida de caravana uma merda É uma merda quando você tem caravana É uma merda quando você não tem caravana Ai, que triste Falhou a missão Estou nem aí para ela Eu vou começar Terminando de fazer duas catapultas para dar um apoio só Tenha paciência, jogo Acabei de começar o jogo Meu Deus Essa geração tiktok não pode ver uma coisa por mais de um minuto Que já fica agoniado Monge sendo monge, Meg Maravilhoso 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 Vem, catapulta. Onde está a outra brecha? Então vai ter que ser... Você aqui e você aqui. Tá, eu vou mandar todo mundo vim comigo porque... Atacar por uma brecha só é melhor. Apesar de a gente estar... Mais aglomerado... E mais controle da galera. Então vem comigo, galera. Vem comigo, vem comigo. Coloca comigo que vocês brilham. Camilo mais rápido do oeste aqui. Olha os caras vindo ali já. Desce, desce, desce. Arqueiros em posição. Arqueiros! 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 Larqueiros! Arqueiros! Arqueiros! Formação de escudo e uma seta geral aí. Ih, já entregamos, se fodeu. Muita gente, velho. Muita gente, ataca! Muita gente, velho! Não consigo ver nada! Game invista eu tenho, é que a melhor questão é se você vai ganhar promoção. Arthur! Estou em frente, velho! Estou em frente, velho! Estou em frente, velho! Transformação! Estou em frente, velho! Está um túnelzinho do inferno aqui, velho. Parece aquele túnel do Cerco de Paris do Vikings. Não sei se alguém assistiu Vikings aí. Mas quando eles vão atacar Paris fica um túnel assim. Parece que os caras mandam um rolo compressor no corredor. É lindo demais, velho. Estão em frente, velho! Segura meu bonde. Até agora eu não vi um inimigo Eu sou assim aqui nas massas Acho que se eu parar de andar eu sou empurrado Igual São Paulo Não precisa nem andar Fica parado que a galera te leva Tem um pessoal ali Olha tanta gente ali Acho que aqui era outra brecha Parece uma cena Wipe Bela estátua de cavalo Vocês tem aqui E aí Tchau, tchau. Poxa, essa cidade é muito louca de defender, hein? Por isso que eu criei um mod que eu pudesse defender as batalhas da memória de Samba. Só para eu poder lutar nessas batalhas de cidade maravilhosas. Toda cidade parece que é diferente uma da outra. Tem um corajoso ainda em algum lugar. Encontre o inimigo. Está indo para cima? Encontre o inimigo. Archer! Soldado! Mata esse danado! Imagina segurar essa entrecadinha aqui com o arqueiro aqui em cima, velho. Pô, ia ser lindo demais, velho. Gente, cadê esse cara? Ah, ele está bugado de novo. Ah, não é possível. Sempre pega um bug desse, velho. Alguém bateu no escuro dele, ou seja, é possível. Cadê ele? É? Cadê ele? Onde está ele? Fora! Fora! Acho que eu vejo. Houve uma lança aqui embaixo da terra. Tem que ser ele? É, mas aqui a galera consegue entrar com qualquer problema, não consegue bater nele Ele tá aí? Ah, eu tô vendo o pezinho dele aqui Sentou o pezinho, o pezinho Sai dessa parede, maldito Sai dessa parede Sai, sai do chão você também que tá aí no chão Vamos botar uns arqueiros e acertar ele aqui Eu acho que o Pixel já acertou o escudo dele As pessoas são maneiras de querer entrar no chão Pera o botão de acelerar quando a gente precisa Talvez eu tenha que recorrer e atacar de novo Por razões de força maior Sai dessa parede, seu demônio Não consegue bater na rede, não consegue bater nele Não consegue bater nele Simplesmente um deus Alguém matou ele, parabéns Alguém conseguiu matar ele, muito bom Todo mérito a essa pessoa da guerra aí Se não fosse essa pessoa a gente teria perdido Caralho Foi uma víbora da areia ali, uma arqueira minha Acho que eu quero o castelo Eu vou pegar Ih, estão cercando essa de Onira Aqui é um povoado imperial Eu vou precisar achar um herói imperial Pra comandar aqui Sei que eu já não tenho algum que tá Disponível, deixa eu ver Mato Capilho tá aqui ocupado Tá, tá É, vou ter que achar outros Vagante Império Você já tá comigo, exilada O açougueiro não está Vamos falar com o açougueiro Aí, masmorra Vamos jogar uma galerinha aqui Vamos fazer aqui um famoso recrutador, né Não, tô precisando de errada, velho Que é o castelo de quê? Lavênia Beleza Belezinha Essa de guarda Fazer um exército com 24 de guarda Não vai dar muito certo Tem que ser pelo menos um 100 aí essa guarda, né Tá, vou deixar esses caras aí É... Não sei se eu vou chegar em Oneira a tempo Gostaria, mas... Vamos lá Polisa está sob ataque também Altas vilas minhas estão sob ataque Cadê meus aliados? Cadê meus aliados? Estou chegando Oneira, não desista! Chegou o mensageiro Cheguei no meu grupo, amigos Vai cuidar do meu castelo lá depois Não, por favor Não, por favor Oneira, não caia Por favor Por favor você não tem nem acabamento de cerco Você está morto, amigo Você nem acabamento de cerco fez Acabou agora O cara está maluco de pegar uma cidade, velho Ninguém pega a cidade da Supremacia Camelo e sai impune E... Ah É... Ah É... 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 Ah Eu já não tenho isso Esqueci de colocar um dinheiro lá no castelo Mas eu vou voltar lá depois dessa batalha aqui Sua família está no jogo? O que? Os camelos são sua família? Pode ficar na formação de linha, por enquanto. O exército está de respeito aqui, tá? O maior estilo general do topo das montanhas liderando aqui, hein? Arteiros! Mexa, soldados! Força! Estão chovendo flash na gente, faz chover neles agora! Arteiros, ataque! Esperamos 90 cavaleiros arqueiros lá de cima. Feita firme aí, camelinha. Para infantaria aqui. Enquanto a gente fica pinando eles, hein? Arteiros, mexa! Eita! Mataille! Opa! various36 respiração! Strutas? Oh! Mataille! Lomar! Para de frente! Agora vai começar a morrer gente dele, tá pegando os efetores de lado aqui. Não, Cavalariar Aqueiro, por que você tá se matando com esse cara aí? Aí não pode, né? A parte bom que eles bagunçaram a formação deles pra mim. E agora você vai vender minha infantaria. Pra morrer, vai Cavalariar, te coopera todo mundo! Olha que visão de câmera maravilhosa! Se eu estivesse lá embaixo não estaria tão legal. Toma! Agora vai matar todo mundo, dá pra ser né? Se nem bloquear mais ninguém tá mirando aqui. Eu acho que a gente ganhou aí. Caboço! Camilho Leiro Leiro! Eu deveria deixar uma parte do meu exército aqui nessa guarnição, pra ser sincero O Castelo de Lavanha já tá sob círculo lá também 150 defensores ainda, eu vou deixar a galera aí Só preciso aqui em Onira Não sei se tem um cara recrutando pra mim Aparentemente não Então vá Vai que é necessário, amigo Vou criar uma guarda aqui também A minha guarda Tem que fazer guarda Tem que ter muita gente na guarnição pra compensar Vou criar uma guarda de uns 80 Treinamento Pode seguir o template Ok Vamos lá tentar salvar O Castelo de Lavanha Tô com 119 prisioneiros Vou deixar em Danush Acho que a Danush tá mais protegida A gente vai cair, tá muito inicial Olha a parada O Murano tá caído também já Pô, não peguei nem outros prisioneiros importantes Vocês levaram tudo, velho Estou chegando, estou chegando Não desistam Guarda e são Eu sei que tem 5 pessoas defendendo Mas Fica o máximo recuado aí, velho Ah, exército pequeno, vai dar nada Dá nem tempo dele terminar o circo, velho É, Arconte Você acha que ele tá jogando StarCraft, velho? Vai me cercar assim? Seu StarCraft eu ficava preocupado Porque Arconte é forte, mas Não é o caso Deixa eu pegar essa cidade de Vostrum ali Dá licença Essa velha é minha Ainda sim Patético Vostrum tem 644 na guarnição, hein Vai dar um trabalhinho Deixa eu ver se consigo pegar uns recrutos aqui, velho Não deixaram nenhum pra mim esses corno Achei com 4 e outro caboclo Muralha quebrada A gente precisa pegar, velho Mas é um circo bom, né Deixa eu até ver se consigo chamar mais alguém aqui pra brincadeira O Rasha tá com 50 homens só É, tá bom Já ajuda alguma coisa Vamos ver, vamos ver Aumentar a coisão do exército primeiramente, né Vamos começar fazendo aqui 4 caboclo, né Padrão Se eu soubesse que ia só repetir essas missões da história Eu tinha ido pra uma outra sandbox Eu não tinha como saber Olá, Gaminon, boa noite Bom descanso Lá vem ele está sob ataque É o castelo, é só cidade Então tá de boa Espero que um Kid vá lá, defenda pra mim Morreu por 2 segundos, voltou Calma Não faz comigo não, internet Vai, por favorzinho Vocês só perderam umas 5 pedras que se caem na muralha Tá, ultima catapulta agora, sendo feita E a gente pode atacar Aqui eu vou ter pressão suficiente na Nas tropas lá dentro Cada catapulta atirando e matando umas 5 ali Tá ótimo pra mim Vamos lá Provavelmente eu perdi um povoado Talvez 2 Mas pelo menos eu vou tirar um povoado bem level alto deles Quem que subiu de level aqui antes de atacar Robin Hood É, pode ser esse daqui E Medicina Esse daqui E... vambora O bug na hora de derrubar o portão foi consertado Olha, Trap Desde que eu voltei a jogar Banner Lords Nunca tem que fazer os caras derrubar o portão na mão Então, não sei Mas com a areia a gente tá indo de boa Agora nem vou usar o portão Porque eu vou atacar pela brecha Da muralha Eu quebrei as duas pra isso Já que é uma batalha de igual pra igual É bom não arriscar muito não Os dois Os dois Eles não trouxam aqui na frente Vá na frente Vá na frente Segura Escalante 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 E aí o catapulto fazendo estrago aí, deixa eu estacionar meu camelo aqui que ele tá seguro Vai que vem dois camelos numa moto aí, né? Me rouba Nossa Isso aí, vai botando gente na muralha aí, gente Olha aí, demorou pra fazer as catapultas, mas valeu a pena O dano que tá caindo em cima deles lá, não é pouco não Tu viu o camelo sendo montado por robôs no Quatar pra Copa? Não vi não Tem que dizer que a namorada pode ficar ali não gente, vai pra cima Vamos fazer um teste aqui, vai ver. A engrenagem parece que está aparecendo para eles quebrarem o portal. A gente está tentando abrir por dentro. Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Vive no deserto, montem camelos! Ah, segue aí! Pegava tudo! Toma! Cuidado agora, viu? Você vai vir o meu norte! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou ter que fazer ajuda se quiser ganhar, meu irmão. O que é isso? 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 Ainda não, o que é isso? Só é isso! Steam... Oficina... E aí, Felipe, boa noite! Bannerlord... Essa coletânea aqui, ó! Bora, galera! É só machadada na nuca, velho! Toma! 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 Eita porra! É que eu melhoro a Beyblade do nada, velho! É que eu melhoro a Beyblade do nada, velho! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Vem cá, o Comédia! Ai, fazendeiro maldito! Eita porra! Tem o cuidado! O cara está aqui no seu quarto, velho! Apera! Eita porra! Que a gente lutou agora Contra todo mundo Foda Capturamos a Silvinia e a Justina Vai ficar aí presas É meu né velho Se eu for perder um lá em cima eu vou pegar esse aqui pra mim E tome a prisioneira Vamos fazer aqui o recrutador né Padrão Aqui não Lira velho Que é Vostrum Ok aqui eu posso criar patrulha não precisa ser guarda Patrulha Tá lá É O meu carinha que vai cuidar daqui vai ser o que eu encontrei agora Que é o açougueiro Deixa eu só equipar ele aqui O que que sai bom açougueiro? Uma mão né Tá bom Pode jogar com essa espada aí então Esse escudo bolado Umas asagaia pra se arremessar nos inimigos Esse capacete Esse negócio aqui Essa armadura Luva E eu acho que é isso Ah é uma bandeira Vou botar uma bandeira Gerenciar a cidade Nosso açougueiro Vou dar bagaça pra mim aí Bom como eu vou pegar bastante equipamento aí nessa guerra Eu vou vender o que eu tenho aqui Só pra Ganhar um dinheiro A gente dessas vacas aqui Já vai ali Ovelha Sal Que eu peguei um monte também por algum motivo Algodão Ok Salvei Acho que você tá com 18 Felipe Mas você ainda não consegue vir pro meu time Relaxa que eu tô acompanhando Tá Aqui tem o castelo que tá sendo cercado ali O Nira Aparentemente quebraram o cerco Ah obrigado Seja quem foi Acho que quebraram o cerco aqui também De Lavenia Esse cara aqui sozinho As patrulha dele Autos patrulha pegando ele Ok Tem mais castelo aqui no meio Toda cidade aqui Delicaram Caramba Como o exército tá com 190 Cara eu acho que eu vou Liberar todo mundo aqui Porque eu tô com pouca influência agora E deixar a galera Ir pros outros exércitos Pra acumular influência sozinho Aproveito pra recuperar meus exércitos que eu perdi Declarar a guerra com os Cozai Isso não faz isso não Eu sou vizinho deles They're not looking for E aí E aí Ok, o conversa não vai ter nada. Com o Dao ganha o que? Atletismo, pode colocar... Esse aqui pra aumentar o tamanho do grupo e mais 5. Atletismo aqui também, pode colocar... Depois que pras tropas que você estiver comandando ganha mais vontade de movimento. Açougueiro, comércio, pode colocar esse daqui. E... Esse daqui, sei lá. Você sabe o que eu penso de você. Ainda se eu morro, amigo. Estão preparando psicologicamente aqui, porque com certeza eles vão declarar grandes coisas. Mas guarda tá bom, hein. 73 dá pra expulsar todo mundo, velho. Inclusive como aqui é um território, mas deixa eu comprar a terra, né. Pra ficar me gerando um pouquinho de renda aí. Ai, ai. Lá vamos nós. Eu realmente não queria ganhar com eles agora, né. Por que a construção tá nunca, velho? A realidade... É, a realidade tá bem baixa aqui. Meio complicado, hein. Pô, mas a gente tem comida... Temos milícia, temos segurança... A realidade tá baixa ainda. Segurança menos 1,50. Oxe, mas tá aumentando a segurança. Talvez seja porque sofreu muito ataque aqui. Talvez seja porque sofreu muito ataque aqui. Os prisioneiros afeta tudo isso? Ah, então calma aí. Pô, tem um pouquinho. Pô, tem um pouquinho. Vou passar esse comédia pra cá, esse Horus. Deixar um grupo de pato aqui também, pra dar uma força. Daqui que eu queria vir. Ah, não sei na real o que é que mudou. Só ficou positivo agora. Mas ainda tá um negócio que tava dando penalidade. Que é menos 1,41. Sei lá. Ah, de qualquer forma deu certo. Sabe o que importa? As cosites ainda tem... Quatro castelos e quatro cidades. Quatro castelos e quatro cidades. Consegui pegar algum exército pequeno aí já que eu tenho aqui. O problema é mais... Pegar uma cidade grande. Eu queria terminar de bater no Império do Sul antes de vir bater em outro facção. Tadinha dessa cidade de Lartuzes. Tadinha dessa cidade de Lartuzes. ... ... 258 nessa guarnição Ah, eles estão meio fraquinhos 2300 de força Talvez dê pra lidar, sim Eu vou ter que chamar o pessoal do exército de novo aqui, né 198 de fluência pra gastar Inclusive, como o Ifrit foi capturado Eu acho que eu vou ter que mandar todo o grupo de novo Quem tinha sido capturado foi abandonado lá, tá, guys É só deixar ele no grupo aqui Eu vou deixar ele pra Defensivo Pode ser uns mil de limite, velho Mas aí tem como dar clã pros seus companions? Cara, eu acho que não só se eu tiver meu próprio reino, velho Ou se eu casar algum filho meu com algum deles, né Por exemplo, eu acho que eu posso casar o Felipe com o Kratos ou com o Zoom ou com a Veronete E aí fica no meu clã, pelo que eu entendo Mas eu não sei como é que faz pra fazer eles casarem Deixa eu ver Mal função Acho que não tem como, não Na minha mente fazia sentido É, só que você precisa pegar alguma habilidade pra poder te chamar Porque por enquanto eu não consigo nem mandar mensagem no você Você existe mas não existe É tipo A pessoa do Trogonoff Pode estar cercando esse castelo sozinho aqui, velho Cheio de coragem e alegria Enquanto eu espero a minha galera chegar aqui Eu não montei exército Exército Criar exército Mas sobrou só a galera que é extremamente cara, velho Deixa eu pegar só as caras de 113 aqui E abraço Talas E vou quebrar a parada direta aqui Deixa eu pegar ajuda aqui pelo menos Esse é o povoamento de Lartuz e Tadinho Ele está atacado 24 horas O objetivo é destruir o Império O objetivo é da campanha Aquela hora que o Kratos deu o Rage Deu o maior susto A intenção é essa Se eu tomou susto é porque o alerta está funcionando Vamos ver se esses aqui conseguem destruir as balistas para mim Esse aqui está difícil de selecionar Esse último aqui Esse balista arregaça O negócio Dá para atacar já Estou jogando aqui com os Cozai Não sabe qual que está a cidade de Coelho Mas no campo ele se garante Cara Na dúvida Quebra as muralhas Quebra as muralhas E abraço Quebra as muralhas Quebra as muralhas Quebra as muralhas E aí E aí E aí E aí Só vai e sejam felizes. O cara que chegou ajuda não precisa nem ficar comandando vocês. A gente vai dar igual pra igual. Olha, esse castelo parece que ele é feito de... Sei lá, um espelho, né, velho? Porque tá batendo sol ali, velho. Parece que você tá atacando literalmente o céu, velho. Olha, ele tá brilhando num nível. Tô com medo de chegar perto e ficar cego. Tô com medo de chegar perto e ficar cego. Tô com medo de chegar perto e ficar cego. Tô com medo de chegar perto e ficar cego. Tem um mod que eu gosto que você consegue fazer isso daí, tio. Pelo menos a parte de se infiltrar, acho que envenenar se ele consegue. Abrir os portões não sei, tenho certeza, mas... Todo o resto você faz pelo mod, velho. É um mod que ele expande bastante a mecânica de malandragem. Eu quero dar um sustento nesse catapulto aí, hein. Dá licença, dá licença. Ah, eu tô na muralha já, hein. Só um totózinho pra direita, um pouquinho pra trás. Que? Não é possível, não tem acertado. Mais um totózinho pra esquerda, acho que aqui tá bom. Vamos lá. Tá de brinques. Dá volta um pouquinho mais. Vai, 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 vai. Porra, matei bastante dos meus, mas matei dos dele também. Totózinho pra esquerda, totózinho. Ué? Porra. Acho que já passaram, não tem mais ninguém ali. Acertei um tiro, tá bom demais. Azeitei um desafio pra tu, jogar de cruzai e formar maior exército de cavaleiros do daqueles que o cavaleiro já viu. É. Quinze ser humaninhos ainda. Dá licença, deixa eu subir. Cadê aquela lance embaixo de mim aí, viu. Tá. Esse cara deixou zamókos fugir, mas reproduz. Todos at innovation! E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí É. O cara tava stealth ali, olha O cara tava stealth escondido ali Sturge é muito mais massa que o Kozite, velho Os vikings brabo Fala aí, gente, boa noite Vai lá, machadeiro, só passar o carrinho, velho Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ah, que maravilha desafio, velho A graça é usar todas as unidades Boa noite 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 Os machados estão tudo batendo na parte de cima da porta Que layout maluco do Sabastino Os machados são loucos Esse cara matou um cara meu ainda Se eu pegar esse aqui eu vou ficar pesadíssimo Vendo umas coisas Cara, se o defensor ganhar a batalha da Bastion Ele meio que ganha o circle Não vai conseguir perseguir todo o resto que está lá fora Mas... Tipo uma única última chance de defesa Eu não quero esse castelo não É, eu vou vender as carnes mesmo Infelizmente eu sou um açougueiro... Excepcional né Tem que achar um povoado maior aqui para vender É, eu não quero castelo não Isso, pode ser piscada aqui, foda-se Aqui o sonho da picanha todo dia é realidade Hum... Deixa eu deixar umas... Duzentos assim É... Tum-ta-ta-ta-tum-ta-ta-ta-tum-ta-tum-ta-tum-ta-tum-ta-tum-tum-ta-tum-ta-tum-ta-tum-ta-sum-ta-tum-ta-um-ta-tum-tan-tum-ta-tum-ta-tum-ta-tum-ta-um-ta-tum-tum-ta-um-ta- ellenow-ta-n-tum-ta-DLoh описa-CO binho j chlorine-88 hayd thinking jde de todo extra de tamanho? O que que tá sob cerca aqui, velho? A Estrela de Morena, mas o cara tá perto lá, velho. E o que que eu ia lá? Aqui tem um de 700 indo, acho que é pra ver eu ficar precisando do Império do Sul ali, velho. Aqui meio que já não tão precisando mais de mim. O cara ia matar meus guardas, ela tá vindo um exército grande, então. Ionira. Ainda bem que eu falei que ia vir pra cá, né? Ah, vai ter promoção ali, leva três picanhas por uma. Como é que tá a guarnição aqui? 240? Tá caminhando. Como é que tá no geral? Bom os povoados. Eu tô com os povoados aí com pouca comida. O Ionira tá se caminhando pra eles. Lá vendo, também tá uma desgraça. A gente tá sendo cercado o tempo inteiro as cidades ali, as vivas. 470 nessa guarnição aqui, hein? 539. Considerando que boa parte é milícia, não seria tanto problema de brigar não, viu? Vamos dar uma arriscada aí, velho. Só se vive uma vez. Já não dou a comida, mas nem se eu quisesse, velho. Simplesmente não tem como. Não consigo nem parar de ir pra ir na minha cidade de direito. Ah, que ótimo, né? Envenenaram a minha comida. Moral de defender é melhor. Robin Hood. Avental dano karma de haste. Besta. Ah, essa daqui. Pô, minha engenheira foi ferida, velho. Tá, pô, demanda uma vida pra construir. Tá foda. Tava mais rapidinho a construção antes. Ah, eles tão com 4 dias de comida. Acho que eles não se entendem. Tanto terminar de brincar, de tacar coisa aqui. Ih, tá chegando ajuda, hein? Agora... Agora se esfriaram, amigos. Vocês até tinham chance antes. Tá, uma briga de catapultas agora. Que vença melhor. Tá. Aguente só terminar minha torre de cerca ali. Boa. Eu terminaria o Ariad também, mas não tem tanta necessidade, não. Eu tenho que achar outro cara do Império que eu vou pegar a cidade pra mim, né? Cidade eu pego. Castelo eu tenho que ter evitado, velho. Castelo eu acho meio bosta. Deixa eu achar aqui um herói que eu posso pegar. A andarilha não tá comigo, então... Chega aí. E... 240 contra 600, vai que rola? 4 catapulta atirando? Agora que chegou a ajuda, dá pra atacar. Caralho. Caralho. É que eu vou atacar os cara que caiu. Lembra um pouquinho mesmo, tio Só quebra essa catapulta aí, é nóis, beleza Muralhas quebradas Nenhuma catapulta na defesa, quatro do nosso lado Agora não tem como eles foram reclamar Deu dar a ordem pra eles, vamos lá Você vê que agora a gente tem mais gente, que chegou o reforço Mas... Não precisa tirar o grupo não Solteiros! Solteiros! Todos, depois de mim! Eu espero que lute aí, vai lá sozinho Tem ninguém no meu exército aqui Archer! Move, everyone! Move! Move! Ele acha que eu vou comer o bonde ali A gente vai explodir aquela linha de frente ali A gente vai explodir aquela linha de frente ali Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Os ataqueiros queridos Os arqueiros queridos Precisamos muito ficar aqui pra dar um cover pra nós aí Eu vou perder essa madeira mesmo É muita gente Cheguei bonde Cheguei, cheguei, tá tudo com gente aqui ainda Mais alguém aqui ainda? Temos um monte de arqueiro aqui Que cara caiu? Estou passando por doente Que cara é bowel Não está funcionando Não está funcionando Não está funcionando Mas é isso Um monte de arqueiro Não está funcionando Ele está rodando 3x de noção Ele está rodando 3x de Noção Ainda fugiu oito. Todos, ataca! Ou dá, aparentemente. Ah não, fugiu 93? Não, não é possível que fugiu tudo isso. Tá doido, a batida vai ter 87 mil pessoas. Cara, fugiu tudo isso mesmo. Tudo isso na Bastilha? Vai ficar apertado essa batalha, hein? Eu posso levar 19 só, parece justo. Hum... Hum... Isso vai dar bom não, sinceramente. Fugiu muita gente, velho. Eu falo que o meu machado é bolado, né? E aqui sobrou basicamente milícia, é uma machada móvel. Não, não, uma machada móvel. Mas é boa. É, ó... Tem muita gente morango assim, não sei. Perde o braço aí, mano. 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 Perde o braço. Perde o braço aí, mano.